E o prémio 2020, formação, vai para Beyond Knowledge, de Cegov. É um enorme prazer receber este prémio, já é o segundo ano. Parece-me que este último ano passou-se quase 10 anos, pelo menos a minha percepção foi essa. Nos últimos 4, 5 meses nós tivemos cerca de 20 mil pessoas a experimentarem os nossos conteúdos, as nossas formas de formação em formato digital. Foi um período muito, muito desafiante, que creio que só com uma grande equipa seria possível. E, portanto, eu antes de mais gostaria de agradecer a esses 20 mil participantes, seguramente todos eles leitores da HR. E também à minha equipa que me ajudou e nos ajuda todos os dias a conseguir dar a estas pessoas, que confiam em nós, aquilo que elas mais precisam. Também acreditamos que só é possível, dizia o Rui um bocadinho, evoluir, transformar o mundo através da aprendizagem. E, para nós, isto é uma educação que já tem mais de 60 anos. Obrigado a todos, até uma próxima. Parabéns, Senhor. Parabéns. 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 Parabéns.